E aí galera, mais um vídeo aqui no canal pessoal, no vídeo de hoje eu queria fazer uma parada bem diferente É um pack open aqui, só que não é um pack open normal, eu queria fazer num site diferente aí Eu já vou explicar pra vocês como é que vai funcionar o vídeo, pra você poder deixar aquele seu like de uma vez aí Se inscrever no canal também, caso você esteja novo aqui Enfim, o negócio é o seguinte pessoal, existe um site chamado UtcoinsBet Que é um site onde você pode botar coins lá e transferir dele pra sua conta no FIFA, tranquilo? Então por exemplo, se eu tiver 100 mil coins no UtcoinsBet, eu posso transferir essas 100 mil pra minha conta do FIFA E nesse site você pode apostar nos jogos, então por exemplo, vai ter o jogo agora FlaFlu e eu quero apostar no Fluminense 100 mil coins Entendeu? Aí você vai lá e aposta, caso o Fluminense ganhe, você ganha, sei lá, dependendo da cotação do dia Você pode ganhar até o dobro das suas coins lá E o que eu fiz? Há um tempo atrás, como o sistema está vendo na tela aí Eu fui e botei lá 100 mil coins que o PSG ia ganhar do Nice aí no Campeonato Francês, tranquilo? Então como você deve estar vendo aí, eu botei 100 mil coins pra ganhar 117 mil, caso o PSG ganhasse, né? Caso o PSG perdesse o jogo, aí eu perderia essas minhas 100 mil coins Eu tava com um saldo total de 1 milhão de coins, como vocês devem estar vendo aí Esperei o jogo no PSG, o PSG passou o trator em cima lá do Nice, foi 3x0 o jogo Eu ganhei 17 mil coins muito fácil, tranquilo? Então meu saldo já atualizou lá e ficou 17 mil coins Nesse site você também pode abrir pacote, beleza? Então o que acontece? Caso você tire algum jogador muito bom, você não vai transferir o jogador Eles vão te dar o dinheiro em coins Então se eu tirar o Messi, vai vir, sei lá, 2 milhões de coins pra minha conta E aí eu posso transferir essas coins pra minha do FIFA 18 e comprar o Messi lá, entendeu? É o valor do jogador naquele dia que você tira Eu quis fazer um experimento aí, então eu abri vários pacotes no FIFA 18 Como vocês devem estar vendo na tela aí agora E não tirei nada de bom, cara Tirei que... Comprei aqui os pacotes mais especiais, né? De 300 FIFA Points Abri alguns de ouro premium raro Não veio nada, cara Não veio nada nenhuma vez E aí eu decidi partir aqui pro site Pra ver se a nossa sorte tinha melhorado Eu gravei isso ao vivo, mas eu acabei perdendo aí o áudio Então por isso que eu tô regravando por cima E falando pra vocês o que aconteceu Agora eu vou partir aqui e vou gravar pra ver Se a gente consegue melhorar aqui nossos packs Nosso pack open aqui Se a gente consegue tirar algum jogador muito bom Quais packs que tem Que tem alguns pacotes muito diferentes aqui, muito legais Enfim, fica aí comigo que é nóis, beleza? Bora então Vamos partir aqui agora e abrir os nossos pacotes Eu vou vir aqui em packs Vamos ver, cara Eu não sei quantos aí eu vou abrir de cada um Se eu vou abrir alguns de 50, outros de 100 Alguns da Premier League Vamos... Acho que eu vou abrir primeiro aqui Vou começar com os de 50k Eu devo abrir alguns lá de 100 E talvez eu abra um ali da Premier League Ou lá a Liga Pra gente ver se vem alguma coisa maneira Tranquilo? Não esquece O que eu tirar nesse site aqui Eu posso transferir pro FIFA Então não é de brincadeira não Se eu tirar, por exemplo, o Messi aqui Eu, teoricamente, eles vão mandar Um número de coins suficiente Pra eu mandar pro meu FIFA Pra minha conta do FIFA Então, beleza Vamos lá Tem um pacote aqui, ó Vamos começar aqui então Com um pack de 50k Eu já comprei Tá aqui, olha só Vamos clicar em cima dele Vamos ver aí o que acontece Se tem alguma animaçãozinha Eu não sei Eu nunca abri nenhum coin aqui Nunca abri nenhum pack, na verdade Vamos ver aí Acabou de carregar ali, ó Tem até uma animaçãozinha legal Dá pra gente pular a animação E quem é que veio? Aqui um pack de 50k Tiago, pessoal Beleza Tá bom, cara Tá bom aqui o Tiago Um bom jogador Um Bartra também veio É, só veio mesmo Bem mesmo, assim Só veio É o Tiago O valor do pack foi aqui De 55k coins Comprei aqui 4 pacotes da Premier League Como vocês estão vendo Vamos abrir os 4 então Vamos ver quem vem aí Se são bons jogadores da Premier League Não sei, né Beleza O primeiro aí Quem é que vem, né Nem, ó O Baili, tá É, o Baili não é tão bom assim Mas beleza Vê aqui o Lanzini O Harte também É, não foi Ó, o preço do pacote Foi 47k coins, cara Então foi um pacote Bem legal aí A gente quase Dubrou a nossa stack Só abrindo o pacote Beleza Vamos ver aqui então No melhor jogador Desse pack Quem é que vem? Tchurré Tá, Tchurré é bom também Eu tenho Tchurré No meu Ultimate Team Esse pack só vale 15k Mas enfim Vamos lá então Nosso terceiro pack Da Premier League Quem é que vem? Valência, cara Valência É um bom Ele é muito bom Pra falar a verdade O lateral direito Veio o Otamendi também Olha só o valor Desse pack aqui 44k Então Muito legal, pessoal Nosso último pacote Da Premier League Até agora Cara, a gente tá muito bem A gente tá com tipo Mais coins Do que a gente começou já Porque na verdade A gente não fica Com o jogador em si A gente fica com o número De coins Que aquele pack vem, né Ó, o Schmeichel agora Tá, esse pacote aqui Foi o pior até agora Veio só 10k Em coins Enfim Beleza, né pessoal Mas olha só As nossas coins Ali em cima Tão 1 milhão e 40k A gente aumentou Só de fazer isso Só de abrir pack A gente aumentou Nossas coins Se eu quisesse Por exemplo agora Eu vou lá E passo 40 mil Pra minha conta E fico com 1 milhão Aqui Pra abrir mais pack Beleza Eu não vou parar de abrir Não, cara Tô indo bem Vamos abrir um desse De 100k Eu quero abrir Vou abrir 3 desse De 100k Vamos ver se vem Alguém tipo Muito bom Ia ser muito legal, cara Então vamos comprar aqui 3 desse de 100k É, vou gastar aí Um dinheiro Uns 300 mil coins, né Enfim Vamos dar uma olhada aí Vamos ver Show O nosso número pacote De 100k Será que vai vir Alguém muito bom? Não, não vem Nenhuma carta especial Ah, veio Nossa Veio o Ginter, maluco Que isso Será que a gente perdeu? É Nossa, olha só O valor desse pacote Foi de 40 mil só Então a gente perdeu 60k Só nesse pacote De 100, velho Ou seja O pacote de 100 Não é um dos melhores Né, pessoal Não é um dos melhores Tranquilo Não sei, né Vai que eu faço isso No próximo pack Vem o Messi aí Sei lá Uma parada assim Tranquilo Vamos lá então Nosso segundo pacote 100k Que que vem O imóvel Tá, esse Esse foi Esse melhorou bastante Essa cartinha do imóvel É bem legal O Mas Foi o mesmo valor Quase Olha só O imóvel Foi bom Mas o resto Foi uma bosta Olha só Zapata Cara Meu Deus do céu Último pacote 100k Que eu vou abrir aqui então Depois desse Eu vou pro outros Porque não vale muito a pena Pelo que eu tô vendo aqui Esse pacote 100k Não é muito legal E olha só Veio o Bernadesco Aqui Aquela cartinha De transferência Acho que vale bastante Ó Veio 3 Veio 3 Já melhoramos Mas mesmo assim Não valeu a pena E acabamos perdendo Lá em todos os packs de 100k A gente acabou perdendo Enfim Vou abrir outros aqui Eu gostei da Premier League Da Premier League Valeu a pena Beleza pessoal Comprei aqui então Os últimos pacotes Pra gente abrir aqui 4 de 50k 4 da La Liga Pra gente ver se veio Cristiano Zinho, Ronaldo Ou Messi E 4 da Premier League Tá aqui só 2 Porque tá na outra página Beleza Vamos começar com o de 50k Aqui então Meu Deus do céu Será que vai vir alguém bom No 50k Espero que sim né Ó Cinquentinha Casinho Veio quem Meu garoto Diego Costa Tá bom cara Tá bom Acho que a gente vai Conseguir Não só Só veio o Diego Costa Caraca Impressionante isso hein Beleza Vamos pro da La Liga agora Eu quero abrir o da La Liga Pra ver o que que vem Vamos ver então Nosso jogadorzinho aí Tá É um informe Mas assim né Não é também Nada demais A gente deve ter Ó Perdemos de novo aqui 20k Aquele nosso pacote Da Premier League Que tava bem né cara Aquele da Premier League Que tava ótimo demais A gente tava só Só lucrando Só lucrando Enfim Vamos ver então aí Quem vem dessa vez Será que vem um Ó Ander Herrera Tá Ele vale Ele vale bem hein cara Ele vale bem Vamos pular aqui então 20k Ó Veio Bernardo Silva Pedro Eu já mostrei um milhão de packs Aqui pra vocês então Eu vou mostrar só os que vierem Algum jogador Bom aí Ou pelo menos Decente Tranquilo Ó De novo o Thiago Cara O Thiago é bom pessoal O Thiago é muito bom Ele vale aqui 45k Só ele Veio Asensio também Beleza Nesse pacote aqui Foi um pacote bom A gente conseguiu Aumentar aí O nosso valor de coins Bora Só tem mais três então Eu vou abrir aqui Vamos ver o Premier League Premier League é difícil né cara Aqui a gente deu A gente tava andando muito bem Lá no começo Mas infelizmente Acabam piorando O Ederson vale bem hein O Ederson vale bem Eu não queria falar não Ó 10 mil só Caraca Os jogadores estão Eu achava que eles valiam Muito mais Só uma Só você ficar uma semana Sem entrar no FIFA Ultimate Team Já dá uma variada gigante Ou também de informe Deve valer alguma coisa né Pelo amor de Deus Olha só 65 mil Beleza Lucramos 15k Nesse pack aqui Fomos muito bem Veio um Gonzalo Guedes Lá Informe também E mais um monte de jogador Comprei um pacote aqui De O Dobro ou Nada Que é Que veio o que Isso aqui O Tá Veio Nada né Tem um pacote que se chama O Dobro ou Nada E veio Nada Tranquilo Vamos ver Vou comprar mais um desse Pra ver se veio o Dobro Ou se veio o Nada de novo Se vier o Nada de novo Aí eu parei Pra encerrar o vídeo aqui de hoje então Eu vou comprar um pacote Vou comprar dois pacotes aqui da Série A E dois da Bundesliga Só pra gente abrir todos os pacotes aqui mesmo Pra gente acabar com as nossas opções aqui E testar todos O Dobro ou Nada de novo Vamos ver se vem o Dobro ou Nada E veio o Dobro Agora veio o Dobro Boa garoto Vamos pular a animação agora 50k Ótimo Beleza hein pessoal Então Ficamos zerado aqui Ficamos É No Neutron A gente perdeu Um Cara que irado isso aqui hein Irado esse pacote aqui Achei bem legal Beleza Vamos abrir aqui então Nossos últimos quatro pacotes Eu não vou abrir tipo Gastar todas as minhas cões Porque Isso nunca acaba Até porque Os jogadores se transformam em cões E aí eu vou ficar aqui pra sempre Abrindo o pacote Beleza Veio o Aranguiz aqui Chileno Ahn É Foi bom assim Não foi tão bom não Mas Da Série A Seria bem legal Se viesse um bufãozinho aqui agora Ia ser bem legal mesmo Enfim Vamos esperar aí pra ver É Veio o Luiz Alberto aqui Uma cartinha informe Praticamente ficamos neutro aqui Nas nossas cões E não mudou nada Vamos vir aqui então No Bundesliga Pro pacote da Bundesliga Vamos pular animação Nossa Esse foi horrível também Se bem que o Goretzka vale bastante Vale 15k lá Último pacote do vídeo de hoje então Pacote da Série A Vamos ver aí se vem Pra encerrar bem Com chave de ouro Veio quem O Pianite O Pianite Tá É Não é tão bom assim não Valeu Ganhamos 5k aqui nesse pacote Veio o Douglas Costa também E é isso aí Bom pessoal Vou encerrando o vídeo então por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente abriu um pacote pra cacete Aqui no FIFA 18 Nesse site Caso você queira É Tentar jogar nesse site Cara O link vai tá aqui embaixo Na descrição Coloca suas cões lá Você pode Ganhar muitas cões É Apostando nos jogos de verdade Ou fazendo aqui Esse pack opening Nesse site também Que é bem legal Enfim Caso você queira dar uma olhada lá O link vai tá aqui embaixo Na descrição Tamo junto então pessoal Muito obrigado por ter assistido até aqui Que é nóis Valeu E Até o próximo